Olá, o pedido de vocês é uma ordem, então nesse vídeo eu vou ensinar uma levada de samba funk. E eu estou utilizando o violão semi-flash da Maiko VMS 318 na cor BK, que é um violão muito legal. Além dele ser bastante confortável, ideal para você que vai tocar por horas, ele tem uma sonoridade bem equilibrada. Então para conhecer esse violão e os outros, acesse o site da Maiko. Olha só, eu vou mostrar essa música aqui no vídeo porque ela só tem dois acordes, então isso já vai facilitar demais. Claro que algumas outras músicas de samba funk podem ter variações, mas aí isso é um tema para uma próxima aula. Eu já vi as pessoas tocarem essa música de várias formas. A questão muitas vezes não é a levada em si, o movimento, a matemática, e sim a acentuação. Eu já falei em outros vídeos aqui que a acentuação é primordial. Gente, não dá para achar que A é só um acento. Por exemplo, no português, trânsito e transito tem diferença, secretário e secretaria. Então não é só um acento, e sim o acento. Então faz toda a diferença em música, isso não vai ser diferente. Então entenda sim a parte matemática, mecânica, mas depois traga o sotaque do estilo para a música. Isso faz toda a diferença para que você não toque engessado, fique aquela coisa quadrada e nem totalmente fora. Porque se não, quando você for acompanhar alguém, você não vai acompanhar, você vai perseguir, né? Porque na verdade, o que acontece? Cada instrumento tem a sua função. Então, vou dar um exemplo. Dentro do samba, mas sem seu samba funk, o surdo, o instrumento, ele se toca no contratempo. Ou seja, o que é o contratempo? Você acentuar uma parte ou um tempo que deveria ser fraco. Em detrimento, o violão vai tocar, vai acentuar a cabeça do tempo, né? A primeira parte. Se eu não sei dessas informações, eu vou tocar truncado. E aí, eu, com o instrumento harmônico, que também é rítmico, marcando para o restante do grupo, porque, por exemplo, alguns instrumentos podem entrar em determinados momentos. Isso faz toda a diferença quando eu estou centrada e sei qual é a função do meu instrumento ali, que não é só simplesmente fazer harmonia, mas ele também está fazendo a parte rítmica. Então, eu tenho que entender qual é a função do meu instrumento com outros instrumentos. Porque, senão, fica aquela coisa bagunçada, que às vezes você não consegue entender, e não fica legal. Então, não aprenda o ritmo simplesmente a parte mecânica. Entenda o sotaque. Isso faz toda a diferença na hora que você toca e que as pessoas te escutam. Então, bora lá! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal da Maico, me siga nas redes sociais, siga a Maico e continue ligados, porque por aqui, sempre novidades. Até a próxima!